Fé em Deus, DJ! Hoje. E o BPM vai subir. BPM, batidas por minuto, eletrocardiograma do funk. Rael e eu estamos com Don Filó, Tati Quebra Barraco, MC Carol, Bochecha e Cidinho e Doca do Rap da Felicidade. Eu só quero ser feliz. Essa música, Rap da Felicidade, é um hino. Por quê? É o grito de todo favelado, né? Hoje, música preta brasileira. Viva o funk! Viva o funk!